E a história continua... De Volta para o Futuro tá completando 30 aninhos, né? No dia 3 de julho de... Eita, ô, 2000, ó. Dia 3 de julho de 1985, estreava o filme De Volta para o Futuro. Que, surpreendentemente, né? Não é do Steven Spielberg. O Spielberg produziu o filme. Ele é escrito e dirigido por Robert Zemmicks. E esse Robert Zemmicks, que é o grande criador, eu tenho que render todas as minhas louvações a esse cara, porque é um dos filmes que eu mais gosto. Ele foi questionado, agora há pouco, com um repórter do jornal britânico The Telegraphs. Cara, como eu digo sempre, eu sempre tenho problemas com a língua inglesa. Mas, eu tô dando um jeito, tá? Já tô entrando num curso de inglês aí. O The Telegraphs. Então, o cara do The Telegraphs perguntou a ele... É... Robert, o que você acha de um remake do De Volta para o Futuro? Já que hoje em dia, né, tem remake de tudo. Você tá estreando aí um... Né, bem um remake. É um reboot ou algo assim. Do Exterminador do Futuro. Teve remake de... 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 Conan. Teve remake de... De... É... Tá... Tá cheio de remake aí por aí. Então, o que você acharia? Aí o cara pegou e disse assim... Ó Deus! Não! Isso não pode acontecer. Até que eu ou Bob, que é o outro ator de De Volta para o Futuro, estejamos mortos. E então, eu tenho certeza que farão um remake. E... A menos que haja uma maneira de nossos herdeiros impedirem isso. Falou o diretor de 63 anos. Ó, vê só. Eu concordo com ele. Eu acho que o que é clássico morre clássico. E, às vezes, a magia da coisa... Aquilo que faz a coisa ficar gostosa de assistir. É o fato de dele ser aquele efeito especial mais... É... Mais físico. Mais presente. Aquela coisa sem muita computador... Sem muito computador. Sem muito chroma key. Sem muita coisa... Aquela coisa mais real. Que aquela época oferecia. Que hoje é trocado. Ah, se você pode... Em vez de botar um boneco ali no set. Você pega e bota um boneco digital. Ah, se eu... Em vez de você botar um ator lá presente. Não, você grava com o ator depois. E um chroma key. Deixa a coisa mais fria. Menos emocional. Entendeu? E o De Volta para o Futuro tem isso. Tem efeitos físicos. Que é chamado. Aquele efeito que aconteceu ali na hora. É efeito físico. É efeito especial. E o efeito digital. Hoje em dia está tomando conta de tudo. E se forem fazer um remake do De Volta para o Futuro. Pode ser que fique muito frio. Muito sem sentimento. Muito aquela coisa... Sei lá. Aí ele ainda diz mais o seguinte. Eu quero dizer para mim isso. Refilmar a obra é um outrage. Especialmente porque esse é um bom filme. É como dizer. Vamos reafirmar Cidadão Kane. Quem vai interpretar o Kane? Que bobagem. Que loucura é essa. Porque alguém faria isso. Faria a refilmagem. Então é isso aí. E eu concordo. Deixa o De Volta para o Futuro um clássico como está. Você já imaginou, por exemplo, bonequinha de luxo sem a Audrey Hepburn sendo interpretada por outra pessoa? Não funciona. Ou então, uma linda mulher sem a dupla Richard Gere e Julia Roberts. Eu estou falando assim desses clássicos. Ou, por exemplo, se você pega, vai refilmar Star Wars e troca todo aquele pessoal de antigamente. Que lógico, hoje pode fazer várias continuações, mas que a cara mudou. Mas são os mesmos. Né? Já imaginou? Funciona, cara. Não funciona. Ou então, vai refilmar o Superman lá. O Superman 5. Aquele. Do mesmo jeitinho. Fazer um remake daquele mesmo história. Sem o Christopher Reeve. Não funciona, cara. Tanto é que muitas adaptações e remakes que estão acontecendo agora fracassam por causa disso. Porque não tem aquela coisa gostosa que tinha dos filmes de antigamente. É. Quanto mais efeitos especiais se usa, menos se tem... Você já pode perceber algumas coisas dessas. O efeito visual, na minha opinião, ele tem que ser sutil. Tem que ser aquele efeito de você olhar e dizer assim, será que isso foi efeito visual? Ou será que isso aconteceu de verdade? Esse é o meu... é a minha opinião. Outra coisa que o De Volta para o Futuro vai ter de presente de 30 anos é o seguinte. É... vão lançar um documentário em que vai falar sobre a... 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 O Marco, né? O Marco que foi De Volta para o Futuro. E todos os envolvidos ali foram entrevistados e o negócio está ficando pronto. E com certeza eu vou querer assistir e vou falar um pouquinho mais pra vocês. Tivemos uma ideia de um filho de hoje moderno que vai voltar no tempo e acaba atendendo a escola com seus pais. Os pais eram mais jovens e tinham o mesmo desejo que vocês têm agora. Quem não quer ver o que seus pais eram como em high school? É muito inteligente. É um filme simples. É um filme humano. Uma momenta pode mudar sua vida. Você não pode fazer um filme de tempo, porque as pessoas não vão ver eles. Você não pode fazer um filme de tempo, mas você não faz um filme de tempo, você faz um bom filme. Os pais que assistem o filme de volta em dia, eles se tornem parentes. Eles estão mostrando para seus filhos. Eles estão mostrando. É um filme que é globalmente amado. Representa uma história de uma história de uma história de uma história inocente de tempo. O Back to the Future breaks as muitas regras como as regras as seguidas. Eu nunca tinha sido parto de uma coisa assim. Eu sou muito orgulho de mim. É inspirada de pessoas imaginações. Você pode me chamar de um Back to the Future fanático. O fans são instrumentos em mantém o Back to the Future vivo. Nós tínhamos que ter o mesmo tempo. Nós tínhamos que ter o carro na DeLorean e nós nos tornamos em uma história. Os pessoas que são grandes Back to the Future fans têm sido muito apoiosos de nossos esforços. O outro jeito que usamos a usar o carro é raising dinheiro e consciência para o Michael J. Fox Foundation. É ótimo ter um monte de alunos de seus filhos. Em colégio, eu tive uma nota em minha dorme de uma vez que disse, Não mais o que mais o Anjo. Você é louco, mas você é louco muito. Talvez isso me influenciou um pouco. Mayer! I got engaged to him at the DCS show. We got a lot of stuff right. The hoverboard phenomenon is amazing. Hover technology would be cool. We could hover a stationary object. What's the most exciting thing that comes to mind? This feels like we all went on this ride together. I was on the screen, but we all experienced it together. We're gone. We don't need roads. We don't need roads. Quando estiver pronto, porque lógico, a gente vai divulgar aqui e quem puder assistir, vai assistir com certeza. Então agora, para vocês, de volta para o futuro, o trailer aqui. We'll be right back. 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 I ever amounted to anything in the history of Hill Valley. History is going to change. And 1985 is not his year. But Dr. Brown is about to change all that. Are you telling me you built a time machine? Anything you do could have serious repercussions on future events? Now, he's got to make his mother and father fall in love. And only Dr. Brown can help him get back to the future. Are you telling me that this sucker is nuclear? Precisely. Michael J. Fox. Whoa, this is heavy. Christopher Lloyd. There's that word again. Heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull? Back to the future. 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 Obrigado.